E aí Eleições 2020 na Estúdio TV Oferecimento Lunadoro Há 10 anos trazendo para Veranópolis O melhor em joias, óculos solar E relógios com fábrica própria Executa projetos especiais E exclusivos, também Concertos e restaurações Matecma Parceira da Agricultura Familiar Ruditec O que você precisa hoje? A Ruditec tem Acesse www.climaeletro.com.br Veneto Imóveis Compra, venda, locação e avaliação de imóveis Na Avenida Oswaldo Aranha 610 Fone 34415178 ITM Consórcios Sempre um ótimo investimento Fone Watts 999547900 Reifair Pensou em ferramentas EPIs e parafusos Máquinas a bateria e elétricas Mangueiras de ar Água e óleo Discos de corte Lixas e abrasivos em geral Pensou na Reifair A parceira que está sempre a seu lado Bem pertinho de você E frasa Engenharia Projetos residenciais Comerciais E industriais Reformas PPCI Regularização de habítice Individualização de matrículas Assessoria técnica Especializada Frasa Engenharia Faça o seu orçamento Obrigado para você que se liga aqui na estúdio Ampla cobertura das eleições 2020 Desde amanhã A estúdio fazendo uma cobertura Aqui no município de Veranópolis E também com os municípios da microrregião E a gente está aqui na praça 15 de novembro Nesta noite Domingão 15 de novembro Portanto no maior evento democrático Do nosso país Ao lado de Rodrigo Costa O Costinho Um dos vereadores mais votados Portanto Das eleições 2020 Conquistando a reeleição Ele que foi na eleição passada O vereador mais jovem A ser eleito aqui no município de Veranópolis Uma eleição que também foi bastante expressiva E bastante importante Na vida do Costinho E agora mais uma vez portanto Com esta conquista Primeiramente parabéns Obrigado pela palavra Costinha Qual é que é a sensação Portanto de ser reeleito Como um dos vereadores Mais votados Nessa eleição consecutiva Portanto Parabéns Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Especial População Veranense Estou muito Muito feliz De ser escolhido Como um dos representantes Do povo Estou com O adrenalina ainda lá em cima Parece que a ficha Não caiu É uma emoção enorme Com certeza Ser um dos escolhidos A estar representando No legislativo É uma honra Gigantesca Quero agradecer é a população branense por essa confiança, serei eternamente grato. O que eu posso prometer, o que eu fiz nesses quatro anos é envolvimento. Eu me envolvo até a minha alma, onde que eu busco colaborar, que eu busco agregar de alguma maneira. Eu me envolvo, o envolvimento é a palavra-chave. Eu busquei transformar o meu acidente, a minha história de vida em superação, dedicação, envolvimento para transformar outras vidas com a minha história de vida, além de estar ali disponível, de estar ali batalhando para um município melhor, de estar ali buscando recursos para o município, porque a gente fez um trabalho muito grande, o PSD com o deputado da lei, a gente buscou muitos recursos para o desenvolvimento e crescimento da nossa cidade, entre outras ações, entre outras, entre outras, é de ficar sem palavras, entre outras comunidades, entidades, outros tipos de envolvimento que a gente buscou agregar, sugestões, ideias, cobranças. O que eu posso prometer é isso, envolvimento. É ser um cara disponível, ser aquele cara humilde, persistente, que eu sempre, eu fiz uma promessa para mim e para a minha família, que a política nunca ia mudar a minha essência de humildade, dedicação e transparência. E eu não tenho palavras para agradecer a população veranense por esse reconhecimento, fico muito feliz. Eu, dentro de mim, eu imaginava fazer uma boa votação, isso eu imaginava, porque eu sentia, porque eu sabia que ia ter pessoas que iam reconhecer o meu envolvimento. Eu não agrado a todo mundo, ninguém agrada, ninguém é perfeito, mas eu sabia que ia ter pessoas que iam reconhecer o meu envolvimento e teve, e eu agradeço muito e, com certeza, vocês podem contar com um cara disponível que vai ter atenção e vai buscar dar seu melhor nesses próximos quatro anos. Sem dúvida alguma, uma votação bastante expressiva e até te falar em cima disso, mas o que tu acreditas que acabou sendo um ponto crucial nessa tua campanha para poder conquistar essa votação bastante expressiva da qual tu falas? Olha, Nato, e população veranense, eu dou como um dos princípios, bastante gente fala, vou começar por esse lado, bastante gente fala assim, ah, mas é porque tu tem uma história de vida bonita, porque tu é cadeirante, tu faz votos e... Mas eu vou ao contrário, se eu tivesse essa história de vida e fosse um cara mal caráter, um cara mal encarado, mal humorado, que não me desse bem com as pessoas, eu não ia fazer a votação. Tudo é um complemento, é a minha dedicação, é a minha humildade, é a minha busca incansável por dar o meu melhor, como eu falei, não agrada a todo mundo, e é inexplicável o sentimento que eu estou sentindo agora, é só me dar muito orgulho e responsabilidade de fazer um bom trabalho, de continuar com essa transparência, continuar com essa dedicação, e como eu bem falei, eu transformei o meu acidente em a minha história de vida, no qual eu podia ter me lamentado, estado numa cama, numa depressão, ter terminado com a minha família, mas eu transformei a minha história de vida em inspiração, em motivação, dedicação, e o meu objetivo é transformar pessoas, transformar visões de mundo, e isso eu tive o resultado que eu pude agregar, e eu quero agregar ainda mais. Eu estou disponível, eu estou com aquela famosa tesão de continuar o trabalho, e provar ainda mais que eu tenho muita capacidade de poder colocar o meu ponto de vista, continuar colocando o meu ponto de vista na nossa cidade de Veranópolis. Tu fala em continuação, continuidade, Costinha, quem sabe seja uma palavra que represente esse teu segundo mandato de forma consecutiva agora, acredita que possa fazer, logicamente, um trabalho até mais melhorado, mas se sente mais preparado, mais experiente nesses quatro anos agora que estão por vir, Costinha? Com certeza, Nato, uma boa pergunta, esses quatro anos serviram de um aprendizado muito grande, eu fui eleito com 19 anos, meu primeiro ano na Câmara foi uma fase de adaptação, de conhecimento, de buscar as formas, esses quatro anos eu pude aprender muito de como funciona o legislativo, do que tu pode, do que tu não pode fazer, de que forma tu pode cobrar, de que forma tu pode agregar, de que forma tu pode trazer recursos para o município, de que forma tu pode mostrar teu envolvimento, e com certeza eu me sinto mais preparado, e eu encaro esses próximos quatro anos com mais confiança, acho que a palavra certa é essa, é confiança em poder agregar ainda mais. Muito obrigado mais uma vez, parabéns, quando sempre conosco. Muito obrigado, Nato, pelo carinho, pelo espaço que o estúdio está me dando, obrigado, Didio, e obrigado especial de coração pela população veranês por me dar esse reconhecimento que com certeza eu vou honrar a todos vocês. Muito obrigado. Maravilha, Rodrigo Costa, Costinha, um dos vereadores mais votados aqui do município de Veranópolis, direto aqui da Praça 15, Nato Sangale, essa é a Estúdio TV. Eleições 2020, na Estúdio TV, oferecimento Lunadoro, há dez anos trazendo para Veranópolis o melhor em joias, óculos solar e relógios com fábrica própria, executa projetos especiais e exclusivos, também concertos e restaurações. Matecma, parceira da Agricultura Familiar. Ruditec, o que você precisa hoje? A Ruditec tem, acesse www.climaeletro.com.br Vêneto Imóveis, compra, venda, locação e avaliação de imóveis, na Avenida Oswaldo Aranha 610, Fone 34415178. ITM Consórcios, sempre um ótimo investimento, Fone Watts 999547900. Rei Fer, pensou em ferramentas, EPIs e parafusos, máquinas a bateria e elétricas, mangueiras de ar, água e óleo, discos de corte, lixas e abrasivos em geral, pensou na Rei Fer, a parceira que está sempre a seu lado, bem pertinho de você. E frasa, engenharia, projetos residenciais, comerciais e industriais, reformas, PPCI, regularização de habítese, individualização de matrículas, assessoria técnica especializada, frasa, engenharia, faça o... ... ... ...